Oi gente, aqui é bom dia! Não sei que horas eu vou postar o vídeo, vou conseguir, mas olha só, eu quero mostrar pra vocês o meu mamãozinho que amanhecia assim, ó, ele madurinho. Semana passada só tinha umas listras amarelas, aí hoje tive essa bela surpresa. Hum, já tô doida pra colher. Ó, vou mostrar pra vocês esse meu cantinho aqui. Tá vendo essa plantinha? Não sei se vocês conhecem, eu conheço por pichirica. Ela já deu flor, ó, ela dá uma flor branquinha bem pequenininha, aqui já tá, ó, o frutinho lindo, ela fica num tom violeta bem forte, cheio de antocianina, né? Uma maravilha, é a nossa, é um tipo uma berry brasileira, né? Aí aqui eu tenho um pé de chaya, que já tá enorme, a chaya, ela é maravilhosa, porque ela cresce, faz uma sombra linda. E além do que, como eu já tinha dito antes pra vocês, ela é mais nutritiva do que o espinafre, né? Aqui eu tenho outras plantas que eu coloquei, tadinho do meu camarão azul. Eu tirei ele do lugar pra poder... Eu precisei trocar ele de lugar, porque ele ficou muito grande onde tava, tá vendo? Ele dá essas florzinhas roxinhas maravilhosas. Não tem o camarão amarelo, camarão laranja e de outras cores? Esse aqui eu chamo de camarão azul, atrai muita borboleta também. Nesse vaso aqui, eu tenho um pé de laranja natal, coitado, mas ele também nem vai pra frente. Eu não sei, eu já tentei várias coisas, mas agora ele tá crescendo um pouco mais, tá vendo? Conseguiu alcançar ali uma laranja natal bem docinha, né? Aqui eu tenho um pé de erva baleeira também, que ficou bem grande, é um arbusto bem grande. Eu adoro o cheiro dessa folha. É um poderoso anti-inflamatório, erva baleeira, né? Então eu consegui fazer muda, que também é um pouquinho mais difícil. Deixei ela quase um mês dentro de um balde com água, e aí formou raiz e consegui plantar. Mas quando eu coloquei só o galho no vaso, não pegou. Também é ótimo, dá uma boa sombra, porque cresce bastante. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o guando que eu plantei aqui. Tá vendo? Ele tem um caule bem fininho, plantei no vaso. Ó, tá maior que a erva baleeira. Já deu flor, floresceu aqui no vaso, e aqui já tá saindo as vagenzinhas. Então, pra quem quiser plantar guando no vaso, gente, vocês conseguem. O negócio é que aqui, esse vaso, ele é pequeno. Eu acho que ele tem em torno de 30 litros. Não tenho certeza, porque ele é comprido. E o caule vai ficar fininho. Também não sei se ele passou pelo buraco do vaso e pegou lá embaixo na terra. Isso eu só vou saber se eu puxar o vaso. Mas se eu puxar o vaso, eu posso quebrar a raiz. E aí ele vai dar uma sentida. Então eu não quero mexer nele agora, não. Mas ele também tá lindo, tá bem alto. Ele deve tá com uns 2 metros de altura no vaso. Eu tenho outro pé de guando nesse vaso aqui, que tá em frente à janela aqui da minha sala. Olha eu ali! Tá vendo? E nesse vaso, eu tenho esse guando aqui, tá vendo? Que ele também... Ele também tá florescendo. Ele também tá florescendo, ó. E no vaso, esse vaso aqui, a capacidade dele é maior. É um vaso maior. E é onde eu tenho batata doce, araruta, nirá. Tem essa araruta que ficou linda, que eu ganhei. Tem tanchagem. Então eu vou plantando várias coisas no mesmo vaso, como vocês já sabem. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o meu mamão que madureceu. Vamos escolher o mamão? Vamos ver se eu consigo, hein? Ih, tem uma aranha aqui. Peraí, gente. Ai, ele tá tão lindo. Olha que coisa mais linda. Que cor maravilhosa, gente. Olha só. Essa cor é linda, né? E ele deve tá, ó, docinho. Hum! Hum! Agora vamos cortar o mamão. Pra ver se tá delícia, lindo, maravilhoso. Nossa, dá até pena de cortar, gente. Ai, meu Deus! Hum! Já tô vendo a cor dele aqui de dentro. Ai! Nossa! Faz tempo que eu não tenho o mamão em casa. Olha, quase não tem semente, gente! Que lindo! Hum! Deixa eu comer só um pedacinho pra ver se ele tá docinho. Deve tá, né? Ai, caiu! Uau! Gente, tá muito, muito doce. E, ó, mamão também dá pra plantar em vaso, se vocês quiserem, viu? Bota um vaso não muito pequeno, tipo de uns 60 litros, que vocês conseguem plantar o mamão no vaso direitinho. Ele vai crescer ali e ainda vai frutificar uma maravilha. Viu? Plantem, gente! É muito bom! Psico beijos! Tchau, tchau! Obrigado.